Agora, fixe-bans da telinha pra vocês então do último jogo do dia pra fechar o Domingão e essa primeira rodada de segundo turno no CBLOL 2021. Claudio do lado azul, Pen do lado vermelho, GSTV, pra começar esse draft, até quero lembrar a questão da composição que a Pen jogou, né, de Camille Galho, é um grande ban aí, um grande ban direcionado pro time da Pen, que pode ser uma possibilidade aí pro time do Claudio. Já estão tirando também o Graves, favorito do Carioca aí, completamente compreensível, enquanto que a Pen tira a Kai'Sa, a campeã que geralmente é a primeira escolha aí na maioria das partidas, que tá com a presença gigantesca que você viu lá. É, e o principal campeão do Dudes também, né, então a Pen preocupada e ligada com o que o time adversário tá jogando, concordo com o que você levantou e ainda mais adiciono que eu gosto demais de ver o robô jogando com os carries e eles tendo agora essa escolha no lado vermelho, né, o last pick, isso favorece o time da Pen a tentar jogar uma escolha de counter na rota superior, claro que as duas primeiras escolhas do lado vermelho a gente também viu muitas vezes sendo utilizadas pra pegar o topo e o caçador de duas escolhas que se pariam bem e que são muito fortes, muito ativas pro começo do jogo. Então vamos ver como é que a Pen vai escolher, por enquanto a gente não vê o Banda Camille e, lógico, a Laud tem o first pick, pode ser um FP Camille aqui também, na ponta. É isso que eu ia falar, devia vir esse Banda Camille sim, a partir do momento que foi retirado o Renekton ali, já tinha uma boa expectativa, o Tai gosta da campeã também, a Pen, que não é boa nem nada, retira ali no seu terceiro ban essa Camille. Agora, geralmente, a tendência é a gente ver um Uji aparecendo como primeira escolha, mas eu tô com esse feeling, digamos assim, de STV, de que ele não deve aparecer tão bem agora nessa série. É, eu acho que é um campeão que ele já tem que ser um pouco mais cuidadosamente escolhido, viu, Napon? Eu acho que ele não é tão simples assim de você encaixar, eu acho que os times que estão enfrentando ele estão também reconhecendo as fraquezas que ele tem, as formas de você encarar esse campeão. A gente vê aí agora a força do Aphelios no CBLOL, um campeão que realmente tá se mostrando entre os principais atiradores. Ontem, eu destaco que a Pen demorou pra escolher o seu atirador, acabou escolhendo uma Jinx, que acabou saindo bem, acabou dando certo na mão do BRTT, mas eu ainda acho que, pro nível, pra como a Pen gosta de jogar a rota inferior, eles podem tomar um pouquinho mais de cuidado, dar um pouquinho mais de carinho pras escolhas do BRTT, um pouco mais de prioridade, escolher um pouco mais cedo. Eles trazem direto a escolha do Ujiro, vamos ver qual vai ser a segunda escolha. A lista, muito interessante. Muito, muito interessante. Afinal das contas, o meu feeling do Ujiro não se provou verdadeiro, mas o ponto que você falou é muita verdade, né? O pessoal pegou muito mais o jeito de como se jogar contra o campeão, a proposta dele, qual que é o ponto forte, qual que é o ponto fraco também. Agora a Kalista, uma escolha muito interessante, ainda tinha a Zaya disponível, que tava aparecendo um pouquinho mais, mas a gente sabe que o BRTT já gosta bastante dessa campeã, traz uma iniciação interessante também junto com o seu suporte, que também a gente tá vendo muito suporte de iniciação, então, Leona, Alistar, pode vir ainda aí pelo lado da PN, enquanto que a Laude já pega uma férias junto com o Thresh. Thresh é um campeão que tende a ter uma dominância na rota e que consegue cancelar, principalmente na fase de rotas, muito desses campeões de iniciação, gestor. E pra falar um pouquinho da Kalista aqui, Napon, é uma campeã que ainda dentro do... pros jogadores que gostam dela, que sempre se mostraram bons jogadores com ela, ela ainda continuou sendo utilizada, né? Durante esse nosso período dessa temporada 11, né? Dessa temporada 2021, então ainda não é uma campeã completamente fora do meta, e uma coisa que é importante, que é legal de destacar aqui, é que ela teve cinco escolhas contra o Aphelios, e ela venceu quatro desses jogos nas ligas principais. Então, é uma escolha que se prove eficiente, a Kalista gosta muito de jogar com suportes mais agressivos, eles já escolhem agora o Blitzcrank, e a build dela mudou um pouquinho, né? Não tem mais como fazer aquela build de Espada do Rei, ela vai fazer um arco-escudo imortal, e também, claro, um furacão de Hunan agora, Napon. E muito interessante essa escolha do Blitz. O Blitz não aparece tanto assim no competitivo, mas ele já tem aí um certo histórico de aparecer contra Trash. Porque, qual que é a proposta, né? O Trash, ele precisa ser agressivo e tudo mais, mas o Blitz, quando ele acerta o puxão no Trash, ele consegue usar o Ultimate enquanto ele ainda está sendo puxado no ar. Então, não dá tempo do Trash utilizar um esfolar ou alguma sentença, alguma coisa assim, para poder trocar o pós-choque. E aí sim, aguentar uma agressividade vindo por parte dos jogadores da Pain. Então, é uma escolha aí, um counter já um pouquinho clássico, que vem aparecendo aqui, para cima do Trash que o Céus está trazendo. Então, gostando bastante da proposta que o pessoal está trazendo no draft, já se vê se counterando, olhando para cá, olhando para lá. Então, o Dica, a Lista e Blitz podem trazer aí um ritmo muito interessante para a parte de baixo do mapa. É, e esse Blitz aí já é uma escolha que a gente já viu, já conhece do Lúcio. Ele tem duas escolhas dele na carreira, as duas são vitórias. Uma, ele escolheu contra um Trash, jogando contra a Cade e o Professor na rota inferior. O outro foi contra a Fúria do Damage, mas o Damage estava de Hakan. Então, mostrando aí essa liberdade, muito bem o que você apontou também sobre a escolha, principalmente contra o Trash. Agora, a quarta escolha aqui do time da Pain. Nesse ponto, o ideal é você mostrar a escolha que vai jogar contra a rota do meio, que vai jogar contra a Oriana e guarda aquele last pick para encarar a rota superior. E a gente vê aí o Ione e também os lados do Tino. Interessante o Ione, né? Como ele não tem aparecido tanto aqui no CD LoL. No geral também não tem aparecido tanto assim, mas quando ele aparece, ele tende a fazer um bom estrago. Eu acho que o pessoal gosta de pegar mais dos matchups específicos aí. O Skarner está aparecendo agora por parte do time da Loud. É uma escolha interessantíssima, que consegue praticamente desligar carregadores quando eles tentarem ir para cima de STB. Inclusive, eu não sei como é que fica a interação do Ultimate, do Skarner com o E do Ione. Não sei se ele puxa de volta quando o Ione voltar. Isso eu quero descobrir durante a partida. Talvez alguém até pode me confirmar. Mas aí gostei bastante das composições. Bacana ver agora essa última escolha do Rumble, né? Um counter, na minha opinião, para esses dois carries imóveis que tem o time da Loud. Claro que o Jim Cader vai ter um ímpeto gradual, então ele ainda vai conseguir se livrar um tanto dessa lentidão se ele conseguir ativar as suas habilidades, ativar a sua runa. Mas é bacana ver como a Pain terminou de montar. Eles não têm tanto setup assim, entretanto, para o Rumble. Acredito que essa escolha do Gragas também vem um pouco para tirar do time da Pain, porque o Gragas é um campeão que lida muito bem contra os carries imóveis e consegue tirá-los de posição. E a Pain já indicava que precisava, que gostaria de ter um top laner para dano mágico, para ter também bastante poder de habilidade, porque eles tinham uma composição de muito AD também para o resto. E eles acabam mesclando bem o dano. O time da Loud, por sua vez, tem bastante... Uma luta bem forte, né? Se eles conseguirem aproveitar o flank do TIE, conseguir ter o Scarner chegando nos seus alvos principais, é uma luta, como a gente vem observando, bem forte na ponta. Eu acho que o time da Loud tem que tomar um pouquinho de cuidado só, principalmente nessas lutas de começo de jogo, porque eles trazem muito controle de grupo, no entanto eles não trazem tanto dano nesse começo. A Orianna, ela não consegue trazer tanto dano no comecinho, mesmo a coisa, a Félix são dois campeões, e ali mais para o meio do jogo vão conseguir desempenhar com mais tranquilidade. Então, só a Loud tem um pouquinho de cuidado na hora dessas lutas no começo de jogo. Afinal das contas, aqui, já se vê, eu gostei bastante do que a proposta, porque trazer o Scarner não é tão simples. Mas o pessoal tem que gostar mesmo da escolha, porque você colocar aí a pressão do Scarner e também a criação da bandana, obrigatória de vez em quando, do lado do time adversário aí, é bastante coisa. É, o que eu mais gosto aqui é um pouco de como a Penn está mudando a prioridade que eles deram para o BRTT, principalmente nessa questão do draft. Eles conseguiram, eles escolheram, na verdade, trazer bem cedo a escolha do BRTT e também a escolha do Lúcio. Vamos ver como é que eles vão jogar contra essa dupla tão forte também no time da Loud. É isso aí, meus amigos. Então, para fechar o dia, esse domingão de League of Legends, o confronto das multidões. Loud de um lado, pingame do outro, muito próximas à tabela, mas ainda assim distantes em uma colocação. Vale, vale demais. Então, vamos que vamos, porque tá valendo! E aqui, duas curiosidades, né, digamos assim, dessa partida. Chaep, beleza, né? O Blizzard já tava fazendo essa primeira agressão aqui. A gente tá vendo o Team jogando com o carregador. A gente tem o meme do Team Garçom. Não é à toa, ele gosta muito de campeões. Então, é distribuir mais a vantagem para os outros. No entanto, nesse momento, quem demanda atenção é ele aí com esse Ione. E agora, pelo outro lado, no time da Loud, uma escolha de runa um pouco diferenciada, né? Que a gente vê no Skarner que tá aparecendo agora. Era muito clássico, apareceu o Predador, mas agora, com a existência do Kimmyo Tank, não existe mais essa necessidade. Ele pega o ímpeto, que é uma runa que está extremamente poderosa. Exatamente, né? E a gente já viu ali a equipe da Pain fazendo um trabalho de remoção de visão defensiva da Loud pela parte de baixo. Aqui, a Loud conseguiu deixar essa visão aí, que já deu a informação que a Pain tava transitando. Quem sabe já tem que dar uma visão mais ofensiva, mas não conseguiu, porque o Jinkeno tava lá, coreano, e já colocou a equipe da Pain pra correr. Então, ambos os caçadores, começando por sua topside da selva. São bônus invertidos, aí só a parte de cima dos dois lados. Perfeito, Dom. Então, dão a indicação de que vão dar mais atenção pra parte de baixo. Afinal de contas, é um matchup também sensível, essa questão do Thresh junto com o Blitzcrank. Então, lá na parte de baixo, a gente vai ter que ver como é que vai ser isso. Agora, aqui na rota do meio, demora um pouquinho pro Ione começar a ter um pouquinho mais de domínio da rota, sabe? Ali, ele geralmente é muito impressionado nesse comecinho, mas a partir do momento que eu acho que ele pegar a bota, pegar ali pelo menos o começo do primeiro item, já consegue empurrar com mais tranquilidade a rota e dar um pouquinho mais de resposta. Então, a tendência é que ele seja pressionado aqui na fase de rotas mesmo. E GSTV, já que o Napon já deu ali o gostinho inicial, falando um pouco desse ímpeto gradual, vamos aprofundar aí nas rundas e como vem o Skard no meio que eu. É, uma das coisas que eu vejo de diferença, Chef, é que com o Predador você consegue chegar muito bem pra garantir ultimate, né? E essa escolha também tem, pelas linhas das runas, ela também tem muitas formas de aumentar a sua velocidade de movimento, né? Tanto com o Manto de Nimbus, como também com a celeridade. E o Caminhar sobre as Águas, isso é um combo de bônus de velocidade de movimento muito grande. Você também tem a Caça Suprema pra diminuir o tempo de cara do seu ultimate, mas a ideia é não apenas você se basear só no seu ultimate, que é sim uma parte forte, mas também com o resto do kit do Skard, permanecer próximo dos adversários e continuar incomodando eles, mesmo após a sua luta, Chef. Exato, né? Então cada vez mais o ímpeto gradual se mostrando uma runa de aceleração muito útil, porque também tem a quebra da lentidão que ele recebe, o próprio Skard no W já vai ter a couraça de diamante ali aumentada. Vem a sentença agora pra cima do Lucy, ele tenta ir pra cima pra utilizar ali o seu soco, pra jogar também o seu adversário, mas quem leva pior nessa troca, com certeza o Lucy mesmo, se o Cardioca vem chegando pro lateral, como ela hurtou aqui, o Napon vai tentar chegar, acaba conseguindo um flash, agora o Cardioca fica exposto, ele tem que assaltar ele também, ele não vai ser eliminado, liga a postura do Urso, e complicação pra Pain, a Laude aproveitou direitinho a troca, claro, dos seus dois feitiços, assim como também foram gastos dois feitiços do outro lado. A Laude conseguiu essa pressão num momento muito oportuno, eles tinham uma grande onda de Minions pra poder trabalhar, e no final das contas o Lucy acabou sendo pescado pela sentença aí do Thresh, então por isso eles tiveram essa leve vantagem aqui, é flash pra cima do Team, isso aí eu acredito, chefe, o Milk'o com certeza ele não acreditou que ele conseguiria um abate, no entanto, tirar esse flash é muito valioso pra quando ele pegar o level 6, ele vai poder voltar com mais tranquilidade pra pegar esse abate. O importantíssimo é meio que eu ter conseguido a zona do Skarner ali com os diamantes, pra conseguir acelerar a movimentação, porque já tinha um 3 pra cima dele, mas mesmo assim, como você falou, ele gastou o flash dele nessa jogada, tira o flash do Tinoza, é sempre importante você tirar o flash de um lane, né, então deixa ele ainda mais frágil ali, pra quem sabe o Dinkedo conseguir alcançar com o seu ultimate no nível 6, conseguir fazer uma jogada mais trabalhada, vem agora o puxinho Bionico, vai ter o punho do poder, mas mesmo assim o Lucy recebe bastante dano, vai ter que continuar a progressão, tendo a encaixar aquelas lances pra cima do Celso, vai cair, e a Luce! Porche! Blood na troca direta frontal, quem leva melhor no final das contas? Zelda não! Isso ficou uma situação muito estranha, Xabi, porque parece que o BRTT já tinha desistido da jogada, e mesmo assim o Lucy deu aquele passinho pra frente, a jogada tinha terminado, mas ali veio o Celso e deu mais um esfolar pra cima do Lucy, eles conseguem esse abate aí, pra já dar mais ritmo no matchup, que na teoria o counter era do Blitz, era do Lucy, então tem que ficar atento aí o time da Pain agora pra essa parte de baixo do mapa. Exato, deu aquele passinho pra frente, realmente confuso no mínimo, por assim falar, nessa decisão que o Lucy tomou nessa troca na rota inferior, ainda deixa um first blood nas mãos do atirador, numa troca dois contra dois, sem influência no caçador, realmente aqui é um vacilo do suporte da equipe da Pain. E isso agora também abre aquele espaço, o objetivo neutro do dragão, né, chefe, porque no comecinho eles já estavam conseguindo uma boa pressão, eles já estavam conseguindo empurrar a rota ali, o time da Loud, e com o Skarner, o Skarner acaba que nem perde vida pra fazer um objetivo praticamente, ele consegue também, é meio que na mesma proposta do Odir, limpar com bastante saúde aí a selva, e com bastante velocidade também. Então, já dá pra ficar de olho nesse dragão aí, que deve ficar da Loud nesse comecinho, a não ser que já role em uma pressão do carioca aqui na parte de baixo. Olha a diferença de nível dos caçadores. Hum, quatro contra seis, quatro contra seis, o carioca já tá por ali pra fazer aquela pressão, já começa, inicia bem, o Lúcio vem na sequência, o BRDT vem chegando agora do teleportar na jogada, mesmo assim o carioca vai ser brutalmente vejado, ele pode ser o primeiro a cair, olha a pressão em cima dele, o dano é gigantesco, vem agora o realizador, e o Melkyou tendo a perseguição, mas não vai conseguir o abate, ele ainda pode ser abatido, ficou pra trás pra tentar garantir a eliminação, mas ele que foi pro saco, o Dudão ainda pode continuar tentando garantir aquele dano, o botar praticamente eliminado, ele já gastou o ultimate dele, ele ainda vem pra linha de frente, mesmo assim ele consegue sair com vida, e a Laude, com uma jogada de três contra quatro do outro lado, acaba perdendo o seu caçador. Isso se deve muito também, por conta da pressão que o robô conseguiu aplacar, lá no Thay na rota do topo, o Thay não tinha o teleportar, pra poder responder a essa jogada aqui, e aí, a pen, a manto da jogada consegue essa jogada, consegue essa jogada, falei muita jogada, mas, e aí, o robô consegue tirar os jogadores da rota inferior, da agressão, e sobrou pro Melchior, que tava ali, vendido. Vamos lá. Pois é, e mesmo assim, você frisou a diferença de nível, o Carioca tava seis, e do outro lado, o Scar, né, do Melchior tava quatro, e mesmo assim, o Melchior demorou muito pra cair, e ainda bateu muito, quase eliminou o Carioca, né, o Ex-Soleto Cristalino, né, que é o W, ali fez uma diferença muito grande, de ele permanecer na luta, continuar indo pra cima, então, o Scar mostrando um pouco de sua força aqui, em Samurai's Drift, nessa nova. Exato, e aí, o Scarley tem um nível seis ainda, né, lembrando que ele teve essa proposta de tirar o flash do team, ainda não voltou, ele tem essa oportunidade de tentar fazer uma agressão pra cima dele, assim que ele pegar o seu nível seis, mas, é um dos pontos, eu acho que essa movimentação do Miyoko no comecinho, ele não buscou tanto farm, ele tentou mais dar um controle, colocar sentinelas, gerou o flash do team também, por isso ele ficou esses dois níveis atrás aí, dando mais oportunidade pro Carioca, nessas possibilidades, agora, o nível seis dele deve estar quase, e aí que a gente tem que ficar de olho. Exato, aí ele vai ter o empalar, vai ter o teammate, pra tentar fazer essa jogada de aceleração, fazer a cobertura em cima da equipe da PEN Game, então, a PEN tem que ficar de olho, porque já nessa rota inferior não deu muito certo, chegada do Lucy ali agora, pra se unir ao BRTT, e GSTV, um jogo pegado aqui, as duas equipes, com propostas ali de criação, não estão próximas assim, mas mesmo assim, eles ainda buscam bastante, se tem ativa de eliminação, geral você fala, porque tá gostando de jogar na rota superior, gastaram os ultimates, o robô parece que vai levar melhor em cima do Time, mas ninguém vai levar melhor não, gastou o flash e o robô, mas o Carioca vem chegando, eles querem remer essa jogada, mas acabou a onda de Minus, vem chegando uma outra, precisa pressionar embaixo daquela torre, pro Carioca chegar em segurança, e o robô tá com pouca vida, não deu, aí não, o robô, o Tai é implacável, e garante o abate, e muito interessante, que ele enxerga a janela de buscar essa jogada, ali naquela situação, ele tava ficando com a vida baixa, o seu graga se recupera bastante vida, através da passiva, e ali eu acho que a movimentação do Carioca, ele veio direto pro dive já, já buscando uma jogada embaixo da torre, enquanto que, a onda de Minus nem tava disponível ali ainda, a gente vai tá revendo aqui agora, desde o começo, o robô gastou o seu flash, pra poder sair da ultimate, do Tai, devolveu bastante dano, mas a gente vai ver como a onda de Minus, chega ali, naquele momento, e segura o tempo suficiente, pra poder aí, o Tai recuperar um pouquinho de vida, e fazer essa jogada pra cima, enquanto o Carioca tava lá atrás, buscando um dive, que estaria longe de acontecer ainda, e se colocou no barril ali, com tranquilidade, agora sim eu chamo você, você veio pra entregar já nessa jogada, um abate 2x2 lá embaixo, sem influência do suporte, a favor da Loud, e agora, essa solada do Tai em cima do robô, coisas que não podem acontecer, né? É, uma jogada, completamente consciente do Tai, ele foi trocar, por, realmente ele sabia, ele precisava, ele quer colocar essa pressão, pra cima do Rumble, conseguiu ganhar o flash, ele sabia também, da questão do Arauto, sabia que o Carioca ia querer dar evalo, então a única saída dele, mesmo sem ver o caçador adversário, era virar pra cima do robô, nessa pequena janela, que o robô acabou dando, e é muito importante, agora a gente ficar de olho, na rota superior, porque a primeira coisa, que aconteceu grande no jogo, foi o Tai perdendo o teleporte, pra voltar pra rota superior, e o robô descendo pra rota inferior, com seu TP, ajudando muito a rota inferior, e agora o Tai volta, né? Já tem o seu TP de novo, e eles podem jogar, pra rota inferior, ou vamos ver também, como que a Loud vai escolher, utilizado esse recurso, porque eles precisam aproveitar, dessa janela, de não ter o teleporte do robô, pra aproveitar, e pra ganhar um pouquinho mais, esse mapa, chefe. tem um ponto pra civilizar, o Dinquedo, pode tentar ir pra cima, do Itinoso, o Tai tá por ali, mas o Carioca, tá do ladinho, do ladinho, do ladinho, coladinho com o Dinquedo, já gastou o flash, consegue atordoar, vem a sequência do T-Bate, e aí amigo, diga tchau, Dinquedo, não deu nem pra clicar, o menino, é abate confirmado, nas mãos do Carioca. Eu acho que o ponto ali, Chefe, foi que a presença do Tai, naquela moita, limpando algumas sentinelas ali, deu uma falsa segurança, pro Dinquedo, de que não tinha ninguém, mas o Dinquedo já tinha passado, já tava dentro da moita, aguardando ali, pra fazer uma jogada, uma agressão pra cima aqui, ultimate do Duz, ele tá buscando. Paralisou, mas o BRT utilizou, purifica logo da sequência, entrada, nossa, contestada, na hora, pelo Lucy, o teleporte tá chegando, que não se apresenta, a equipe da Lodge, vem chegando, com cinco jogadores, jogadores do BOT, isso que é jogada coletiva, mas agora o BRT retira o Lucy, acaba com a brincadeira, aqui não, neném, e a equipe da Lodge, vai tentar buscar, o meu Kio, passou pela parede, porque foi puxado, meu Deus, mas olha só, eliminado a Lodge, da show, da botlane, e eu tinha esquecido, completamente, dessa interação, interessantíssima, entre o Trash, e o Skarner, parecia que o Skarner, tava vendido no lance, ali com um bom greve, do Lucy, mas ali a ultimate, junto com a lanterna, trouxe o Lucy, pra muito longe, atravessou a parede, ele é abatido, nessa situação, uma linda jogada, aí do time da Lodge. Inacreditável, que beleza, ele foi, voltou, posicionou, a Lodge, chegou com cinco, na botlane, e acabou com a esperança, daquela jogada, da equipe da Pain, que tinha começado, até muito bem, com o Lucy, dando um counter, na entrada da Lodge, na hora que entrou, ele usou o punho, no poder, jogou pra cima, vamos acompanhar de novo. Vamos rever, essa jogada aqui, porque o bom greve, do Lucy, eles conseguem, muito dano, pra cima dos céus, ele tem que sair, com seu flash, mas aí, chuva de teleportar, rola todo mundo, chegando nessa parte, debaixo do mapa, e parece, que a jogada acabou, inclusive o RTT, utiliza o ultimate, pra atirar o Lucy, de perigo, mas o Lucy, ele já veio na maldade, buscando esse greve, pra fazer uma jogada, porque acertou aqui, ele colocou, completamente fora de posição, o Milk, mas essa interação, sensacional, entre esses dois campeões, trouxe o Lucy, e reverteu a situação, inclusive, rendeu uma torre, pro time da Lodge, e abusou muito bem, dessa jogada. Que jogada, plasticamente bonita, né, realmente foi muito bonito, de se assistir, a série da jogada, primeiro, o RTT tira o Lucy, joga ele na lateral, o Lucy vai, puxa o Melchior, Melchior usa o ultimate, empala o blitz, e aí, usa a lanterna, e agora o robô, tenta devolver aquele, um contra um aqui em cima, que ele foi solado antes, ele quer devolver essa, pra cima do Tai, já gasta aquele flash, saiu dos arpões elétricos, mas vem chegando o Carioca, e aí o Tai contra dois, então vai conseguir se virar, gasta tudo que tem, o Carioca, e garante o abate. No entanto, com essa movimentação do Carioca, aí o time da Lodge, tem uma prioridade no objetivo, aqui embaixo, então eles podem, colocar já essas sentinelas, talvez se posicionar melhor, pra uma agressão, mas eles estão começando o objetivo, só que agora aí, o time, tá bem, tá vindo pra resposta, o robô deu B, vai vindo pro teleportar. Vai chegando por ali, é retirado mais uma vez, o Lucy, mesmo assim, e o ultimate, no ligado, a equipe da Lodge, achou o último, mas mesmo assim, nem adianta, porque a Fem contra-ataque, quem na pancada, cai o time inteiro, é esse, bem, ninguém se importa com o Ombu, como quando você clica mais dano. Imagina se não tivesse rolado, esse lindo ultimate do Tinkedo, pra toda essa situação aqui, um lindo Ace, e a Pain consegue, junto disso, torre da rota do meio, objetivo neutro do dragão, onde se encontra uma situação, muito, muito melhor aí, o time da Pain, agora a partir desse grande Ace, que eles conseguiram aqui no Rio, claro também, muito por conta da diferença, de números que eles tinham, o robô conseguiu descer, com o teleportar, enquanto o Ty ainda estava morto, dada a pressão, que foi colocada pelo Carioca, lá na rota do topo, meu amigo, olha, foi um ult lindo do Tinkedo, mas mais bonito ainda, foi como a Pain chegou, se reorganizou, deu um contra-ataque, e limpou, todo mundo da Laude, parecia que ia dar muito ruim, mas foi um sucesso, para a equipe da Pain, porque eles deram um Ace na Laude, e ainda pegaram o Dragão Infernal, meu amigo, é um jogo Laika, o tempo todo. E GSTV, olha a diferença que faz, não se ter um item mítico ainda, até agora, a Oriana teve que pegar a arma guarda, para poder aguentar um pouquinho mais, a pressão vinda do team, enquanto isso, talvez faltou um pouquinho de dano, nesse ultimate, foi até um ponto que eu ressaltei, GSTV, antes de começar a partida, de como nesse comecinho, a Félio e a Oriana, não trazem tanto dano assim. É, dois itens que meio que atrasam, a build dela, a Lágrima e também a arma guarda, e agora o time da Laude, continua tentando, não quer deixar barato, esse arauto, mas de novo, a diferença que faz, e o teleporte, agora a Pain vai para cima, Chefe. Pois é, vem chegando por ali, a equipe da Pain, que já está em cerco, em cima daquele arauto, já iniciou, a Laude quer descontar, lembrando que já tem torre no chão, enquanto isso, a equipe da Pain continua, será que vai resetar o Arauto, será que eles vão continuar, será que a Laude vai para cima, mais atrás, vem chegando o time, para tentar um flanco, para tentar conseguir sanduichar por ali, foi jogado para cima, agora o Tai chegou, e o Tinoz, pelo lateral, dessa vez é hora dele dar aquele monte, e ele que quase foi eliminado, o répo da anti agora também caiu, o Carioca, tem um jogador a menos, a equipe da Pain, e o Arauto, e o Arauto, e o Arauto resetou, mas quem vai ser resetado agora, é a Pain, a Laude entra, levou o primeiro, levou o segundo, mas então levou o BRTT, gasta um bom flash, e vai se reposicionando, se a Pain venceu lá embaixo, a parte de cima, é da Laude. Isso que talvez ultimamente, o Skyrim não foi tão bem utilizado, para essa luta, mas mesmo assim, eles conseguem, é muita dominância aqui, Chefe, eu acho que muito se deve também, enquanto do posicionamento, que eles já tinham no Rio, eles já estavam dominando o Rio primeiro, e estavam em grupo, ou cinco juntos, enquanto que o Team estava de um lado, o BRTT do outro, do Rio, e eles ficaram um pouquinho separados, o Team tentou fazer uma entrada, e foi, ele tomou muito dano, teve que sair, não conseguiu fazer muito estrago, então, um jogo que está pegado aí, é luta o tempo todo, e saindo para cada um dos dois lados. Pois é, cada momento, uma das equipes, encontra muito bem o que precisa fazer, a Teamfight nesse local aí, que a Pain encontrou, há poucos momentos atrás, perfeita, maravilhosa, lá em cima agora, foi a vez da Loud, usaram as suas armas, usaram suas estratégias, quebraram o ritmo da Pain, parecia que o Tinoz ia entrar, para dar aquele flanco monstro, mas ele quase caiu, saiu com um tiquinho de vida, e aí, foi a vez da Loud, de garantir duas eliminações, e também esse bônus, o Lúcio pode ser pego agora, vai ter o empalar, o meu Kyo, consegue empalar, e olha a interação, é só largar o teclado, amigo, porque aí, ninguém consegue salvar. E o time da Loud reconhece, que o BRTT estava longe, não ia conseguir utilizar o Ultimate, para salvar o Lúcio, dessa situação aí, então aí, uma ótima jogada, que tira o suporte, dá espaço na rota do meio, talvez até consigam ir, a Tier 2, a rota do meio, sem contar também, com todo o espaço, de sentinelas, que eles estão pegando, para a selva do time da Pain aí, domínio interessante, da Loud agora, que começa, a se impor um pouco mais o jogo. Pois é, a Loud começa a acelerar, tentar botar esse ritmo, três torres a três, mas eu consegui a quarta, agora, toda a linha de Tier 1, da equipe da Pain, já vai embora, e eles também, conseguem liberar, a T2 do meio, então é um passo a mais, do que a equipe da Pain, entretanto, está tudo em aberto, tudo ainda pode acontecer, é inegável, que a Loud tenha vantagem, mas, a Pain já mostrou, que também tem bons elementos, para utilizar nas suas lutas, meus amigos, que jogo, para encerrar esse domingão, de League of Legends? E agora, a gente já tem, já é o grande objetivo do dragão, aparecendo, deve chamar, deve reunir a atenção, de todos os jogadores, aí no mapa agora, a visão, a questão da visão, está até que bem dominada, para ambos os lados, tem mais sentinelas normais, pelo lado da Pain, colocado na selva, mas tem uma boa sentinela detectora, pelo lado da Pain, lá na selva, agora ela foi removida, para poder, dar mais controle, mas ainda assim, aqui, agora o time da Loud, se encontra junto, para poder limpar aqui, esse rio, e colocar mais pressão, está aí, a Loud continuando, avançando, agora a equipe da Pain, tem que se preocupar, com essa visão defensiva, já começa a colocar, boas sentinelas por ali, tem que tomar cuidado, Lúcio, mas vai ter que estar perto, para tirar ele, então ele vai na frente, sem maiores problemas, tirando aquela visão, como você falou, a luta por esse dragão, agora é muito importante, então eles precisam, setar o rio, e está setado para a Pain, a prioridade era a Pain Game, eles conseguiram setar primeiro, a Loud vai chegando, um pouquinho depois, o Ty está atrás, mas está sendo visto, também com a boa sentinela, ofensiva da Pain, logo ali atrás, os 10 jogadores, perto do Covil, e ninguém por enquanto, inicia, o Melchior, quer pegar alguém por ali, mas ele acaba sendo puxado, e pode cair, antes de fazer alguma coisa, mas olha a interação, de novo, o Carioca, conseguiu tirar o ultimate, de entrada agora do Typen, que é o arroz explosivo, por enquanto, se elimina a luz, o Pará vai ser o primeiro a cair, e ele que cai, e Lins Grinut, e ele ainda vai conseguir, foi para frente, e voltou a eliminação, em cima do Dinkendo, vantagem do Merck, para a equipe da Pain, perderam somente um jogador, enquanto conquistaram dois, a equipe da Laude, agora ainda tem o seu caçador, e agora, vai para cima, luta, recua, o Robo quer fazer essa entrada, com as pichamas, metade do Carioca, para cima do Melchior, ele acelera a movimentação, que nem o Zaybott, tendo ir para longe, mas também tem o Carioca, corrida por corrida, quem é que ganha? é o Skard, é o D, entra agora no Dinos, garante a eliminação, já cai mais um, e está lá, dois, quatro, batizinho, e pode ser para cima, agora a eliminação para cima do Robo, mas ninguém vai matar o Dudão não, a equipe da Pain, mesmo com três jogadores, vem se preocupar com o Dragão, deixa o Dudes para lá, porque o que importa é o objetivo, mas olha o TP chegando, ai vem chegando, o Dinkedo também, olha o Dinos eliminando o Dudão, vai dando certo para a Pain, na entrada, na passagem, de um lado, para o outro, o Carioca ainda está vivo, a Pain não é a batida, mas por enquanto, ninguém fica com o Dragão, e tudo isso, lutando pela visão, pelo domínio, desse Hill, no entanto, eu preciso ressaltar, o time da Loud, principalmente o Dudes, foi responsável, por empurrar a rota do meio, com muita antecedência, quando estava rolando, toda essa dança, toda essa encarada, no objetivo do Dragão, e o momento, o tempo, estava a favor da Loud, mas o Milk, foi um pouquinho apressado, tentou buscar um ultimate, para cima de alguém, se encontrou, numa situação complicada, e teve que pescar, o Dino, que é o tanque, e não conseguiram abate com isso, e o Dudes, ainda deu uma seguradinha, no final, mas ainda assim, agora no final das contas, o objetivo, pica, para o time da PEN, que sai melhor nessa situação, pois é, demorou ali, mas a PEN, conquistou seu objetivo, bons passinhos, para o lado da PEN, nessa última batalha, chegou dois teleportes, Tino, Tino, e o 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 Tino, pegou a kill, saiu vivo, cobertura do Carioca, deu tudo muito certo, para a equipe da PEN, e garante agora, o primeiro dragão de stack deles, dragão da montanha, o segundo deles do jogo, e o Tino, está monstro, 5-0-5 na partida, e o Carioca também, não pode subestimar, 4-1-7 por ali, então é a dupla, que pode realmente, destruir tudo na frente, e encontra ali, a favor da equipe da PEN. E aí a quantidade de roubo de vida, que o Tino traz ali na sua build, vai fazer toda a diferença, para manter ele vivo, quando ele tentar fazer uma agressão, para cima do time adversário, olha o grab, que vai vir, pegou, e pegou no Luce, e saiu, pois é, pegou o grab, automaticamente, o BRTT é obrigado, a tirar o Luce de perigo, mas é para isso que está ali, o BRTT fica colado no Luce, para deixar ele, com essa liberdade, de poder fazer a limpeza, mas ele não pode ser pego de novo, ele não pode ser pego de novo, e pega sempre o Tino, mas é turno, eliminado o Luce, mas o Ultimate foi somente no suporte, a PEN pode aproveitar, exatamente o que eles fazem, para cima do Melkyo, para cima também dos céus, já garante o Numball Kill, por ali o robô, tenta fazer agora o desengage, mas já funcionou demais, eles tiraram o Ultimate do Jinkedo, somente no Luce, eles perdem o suporte, enquanto que eles tiram o Caçador, e o suporte do outro lado, de STV, o jogo não para um segundo. É, e eu estou vendo os dois times, saberem jogar bem, em algumas condições, que as composições tem, para funcionarem agora, principalmente respeitando, aonde ficou o recurso, porque o T-Nose, ele está com 5 eliminações, e para o lado do time, da Loud, o Dutz também está, então naquela, no momento que a luta, vira um front to back, para a Loud, é maravilhoso, você ter um atirador, para desse tamanho, para limpar a linha de frente, é muito grande, e o Dutz, ele não tem medo nenhum, até menos medo, do que ele deveria ter, nesse momento, a gente consegue ver, como eles são os dois jogadores, top ouro da partida, e por muito, eles estão muito à frente, e as condições, por parte do time da PEN, é que o T-N justamente, consiga chegar, nessa linha de trás, consiga chegar no Dutz, consiga chegar no Jinkedo, o que é bem mais difícil, de executar agora, e a Loud ainda está tendo, uma dificuldade grande, que é utilizar bem, essa ultimate do meu QO, eles estão em várias lutas, tendo que usar no DIR, o que não é, o alvo melhor, a gente já está conseguindo ver, mas é o alvo que eles tem, por enquanto, e eles estão estartando, de qualquer jeito, o que mostra, o resultado também, não está dando certo, chefe. Exato, exato, esse é um grande ponto, a equipe da PEN, precisa fazer com que o T-Nose, chegue na backline, ele tem ultimate para fazer isso, tem a sua entrada, entretanto, ele tem que enfrentar do outro lado, um meu QO, que pode empalar ele, parar com essa brincadeira, o Cels, que vai ter exaustão, e se ele pular no meio de todo mundo, e ser exaustado, acabou a brincadeira para ele também, então a PEN tem que tomar muito cuidado, em como é que eles vão executar, talvez tirar alguns recursos, essa jogada que o Lucy fez agora, ele deu a cara, foi junto com o D, o meu QO foi lá, empalou o Carioca, puxou, aí o Lucy puxou de volta o meu QO, evitando que ele fizesse aquela jogada sincronizada, então tem que achar alguma maneira, inteligente de quebrar esses recursos, porque para o team entrar sozinho, de cara, no meio da backline da equipe da Loud, é muito difícil. E aqui eu acho que também, Xayep e o time da Loud, se encontram com um certo dilema, em relação a composição deles, porque geralmente, Thresh não é um iniciador primário, não é tão simples assim, você iniciar com Thresh, tem que vir da FOG, para conseguir acertar, e uma boa sentença, e um alvo mais prioritário, para aí sim, conseguir fazer uma iniciação, mas geralmente é mais difícil, aqui o Lucy puxou do QO, que passinho, que passinho do Dudão, que passinho do Dudão, manteve ele vivo, virou tonelada de dano em cima da equipe da PEN, de novo suprimido, eliminado o Carioca, mas também vai cair por ali o Celso, e um abate para cada lado, deve continuar a equipe da Loud na perseguição, será? Encontrou o robô, do lado, e aí a Loud não vai perdoar, neutralizado, do apelê-la da PEN, a Loud agora lutou defensivamente, com muito estilo, que maldade, que maldade esse passinho do Dud, fez uma diferença gigantesca, foi um flash, ali vindo do Lucy, depois logo em seguida, ele teve toda a confiança, na defesa que o seu time, ia proporcionar para ele, nem precisou gastar o seu flash, e voltou com todo o roubo de vida, para fazer essa play, e aqui agora eles vão buscar o barão, o time da PEN que está em abuso. Pois é, vamos ver como é que vai ficar essa situação aqui, tem quatro jogadores em cima desse barão, o quinto é o Celso que nasceu lá na base, contra três de equipe da PEN que estão aqui em cima, vão tentar fazer essa jogada, o Lucy faz essa entrada frontal, será que eles não conseguiam um milagre por ali, o Tinoz entrou para tentar fazer a limpa, mas já voltou, já voltou, porque de novo o Dudão está o rei do passinho, o rei do baile, entrada para cima do barão, entrou o Melchior também, perseguição para cima do Lucy, para pintar aquela segurada, vai atordoar, eliminar, o Dudão está o monstro no jogo, já consegue o Double Kill, o Tinoz deve cair mais uma vez na perseguição, mas ele consegue escapar, o Dudão ainda vai no encalço, tem um robô na backline juntamente com o Carioca, a Loud não perdeu absolutamente ninguém, entra na jogada, eles ainda continuam nessa progressão, eles já tiraram dois jogadores, é um ganho completo e absoluto da Loud. É impressionante, Chaep, mesmo com o Skyner tendo que untar toda vez no UD, o time da Loud está conseguindo causar o dano suficiente, está conseguindo sair com a vantagem nessas lutas, mesmo aí com toda essa situação, então o que o Dud está fazendo, desde o começo, que estrago, que estrago, Chaep, mais um passinho que ele dá ali no objetivo para desviar do Ultimate, o Ultimate do Tim com o seu Yoni, ele desviou com um passinho, sensacional, sensacional. É isso, como a gente já comentou, para o Tim entrar na backline é muito difícil, porque ele entra, ele vai ser exaustado, ele vai ter uma série de controles de grupo que podem parar ele, e ele tem que dar um dano instantâneo, porque se qualquer coisa dessas pega, ele cai, então ele tem que entrar, causar um dano absurdo e sair, ele já tem tempo de causar dano, porque ele sabe que ele pode ser eliminado a qualquer segundo, então é uma vida muito difícil para o Tim, e consequentemente, e não tem todo esse controle de grupo, toda essa linha de frente, para poder ajudar o Tim na hora de uma entrada, é mais complicado mesmo aqui, o Lúcio utiliza muito bem um grab para tirar a catapa, porque a catapa dá muito dano mesmo, justíssimo inclusive tirar, mas está chegando mais uma ali, para poder causar esse dano e levar a torre, eles não tem resposta, não tem como defender isso aí por enquanto não. E a Laude quer entrar, será que eles vão entrar para entrar e finalizar esse jogo? Eles têm bastante tempo de barão, eles têm força, estão num momento muito bom da composição, o Dudão está demais nessa partida, acertando tudo, para cima um para um lado, para cima um para o outro, mandando a sarrada ali com o seu Aphelios, e eles querem sarrar para cima da equipe da Pen, vai tentar se fechar por ali, o Dudes agora acaba só porque eu falei, estava elogiando demais, passou em branco aquele ultimate, e agora o robô vai utilizar o colonizador para tentar fazer a limpeza da onda de Minions, ganha um pouco mais de tempo, mas não vai dar jeito. Essa torre T3 cai, vai a favor da equipe da Laude, e deve cair também o inibidor, a Pen só vai recuar por enquanto. Pode ser aí que a Laude, inclusive é o que indica, eles vão optar pelo mais seguro, tem o dragão disponível, no entanto, num momento de jogo, que se encontra a Laude com o dragão só na mão, nem deve ser uma prioridade para eles, o ganho de ponto, pode ser que seja mesmo lá, a rota do topo, agora para o time da Laude, para poder finalizar com 3 inibidores abertos, e ter esse espaço, ter os Super Minions, para poder entrar na base adversária lá, agora o T3 já está puxando, já está buscando, aí vai essa volta, porque ela estava lá na base deles. Mais um dragão em jogo, mais um dragão de stack, dessa vez, com a equipe da Laude, são dois para cada lado, o jogo vai ficando passo a passo, tete a tete, as decisões, as entradas, as lutas, cada vez tudo vai ficando mais decisivo, o jogo ainda muito próximo, não tem nada ainda definido, entretanto, como a gente falou, as dificuldades, talvez fiquem mais para o lado da equipe da PEN, devido às composições, a Laude se mostrou agora, num momento muito forte do jogo, e já com essa abertura na base da equipe da PEN, tem muito a conquistar no mapa. E é inegável nesse momento, né, Sheppi, aqui apesar de a diferença de ouro, não estar tão grande, entre as duas equipes, a diferença entre os atiradores ali, são dois itens, meio na mão do BFD, tem quatro ali, mais uma vez, o D sendo pego, vai tentar sair, mas meu amigo, chega uma hora no jogo, que você pode ser quem você quiser, o dano vai te colocar no chão, e o Carioca foi de vez, e de novo, o tempo inteiro, o Melchior prioriza, foca, acerta e mata, e agora a equipe da Laude, sem um bônus de barão, vem para a última T3, esse equalizador, vai eliminar praticamente, toda onda de minions, mas praticamente, não é o suficiente, teria que ser toda, a torre já cai, vai cair também o inibidor, e pode cair o jogo, na equipe da PEN, a Laude quer mandar dobradinha, a Laude quer fazer o L de novo, a PEN venceu ontem, mas parece que hoje, não vai se repetir o seu destino, mas eles não vão desistir, eles querem se fechar até o final, para triunfar, mas mesmo assim é complicado, é outro time de Dudon, que acaba passando em branco, é puxado no meio, do ar o Ginkedo, pelo Lucy, mas ele utiliza o Zoney, é um pouco mais disposto, ele ainda está de pé, entrou agora o Trutinoso, mas ele já é prontamente eliminado, essa é a dificuldade que ele tinha o jogo inteiro, já cai o Scarlett do outro lado, a torre também já cai, vai seguir esse resumo no robô, o Cardiaco vai tentar sair, acaba sendo sentenciado mais uma vez, a Laude vem para dobradinha, triple kill do Dudão, e a tropinha vai fazer o L, porque o Nexus está exposto, e a Laude vem para garantir a vitória, É a vitória da Laude com o Dudz gigantesco, o roubo de vida, o estrago que ele fez nas grandes lutas, foi o diferencial para a Laude poder se sair muito bem, teve aquela luta que a Pen conseguiu um ace, eles estavam em um momento muito bom, mas depois uma ótima execução no Arauto, colocou a Laude de volta na partida, e eles conseguiram deslanchar com tranquilidade, para poder dominar o resto do jogo, Pois é, está aí um jogo que mostrou as duas equipes buscando bastante, criando bastante, mas a Laude soube utilizar melhor a sua composição, forçou, criou erros, e com isso, abre uma dobradinha para cima da Pen, vamos conferir tudo mais uma vez agora, nos melhores momentos. Uma partida que realmente, acho que a Laude manteve sob controle, exceto essa luta que o Napon acabou de dizer, mas realmente o começo aí, esse 2v2 na alta inferior, geralmente a gente sabe que o Beast em cima do Thresh, quer ali dar o grab, na hora que ele for castar também o próprio grab, então, na verdade, a gente viu que não foi tanto o caso, o Luce jogou meio mal mecanicamente, o robô também tomou solo kill, nessa luta dos 14 minutos de STV, foi a hora que a Pen conseguiu voltar na partida, o Kariok, o time ficaram bem fortes, as ultimates do robô começaram a encaixar muito bem também, porém, logo na sequência, teve essa luta aí, que não começou da maneira ideal para a Laude, meio que eu tinha gastado o flash anteriormente, de uma maneira esquisita, não fez ali a melhor jogada possível, mas mesmo assim, era a jogada que a Pen pensava jogar de forma perfeita novamente, com a ultimate do Yoni, com a ultimate do Rumble, não foi o caso, o Aphelio já estava muito grande, a gente está vendo aí, ele tinha dois itens, a lista apenas no seu primeiro, então foi um jogo que, embora em certos momentos pareciam ter um Clown Fiesta, de STV, foi uma partida que para a Laude estava muito confortável, porque o Aphelio estava enorme. É que a sensação é que se aquela luta dos 14 minutos, ela fosse se repetindo, a Laude ia acabar ganhando, porque uma ultimate da Oriana que pega em todo mundo, é para acabar a luta, faltou dano justamente ali naquele momento, o Duduz também, se ele tivesse uma runa, ele tinha limpado a luta, claro que aos 14 minutos, você não vai ter tanto item assim, e essa luta que a gente está vendo agora, para mim, foi uma grande quebra aí do momento do jogo, porque colocou a Laude em uma posição de tanta confiança, para a seguida aí, que o Duduz ele vira para cima de um mato, e três fogem dele, ele flecha no meio dos três depois, isso aí acho que colocou a vontade, acho que a expectativa da Laude muito grande, ganhar o jogo da Cash. É, pois é, ele deu essa aprontada aí, deu uma leve aprontada, coisa aí, estava muito corajoso do Dudão em certo ponto ali, acabou indo à frente demais, mas realmente, ele estava muito forte, essa jogada aqui tinha três pessoas dando chase nele, ele foi frio o suficiente para virar, sabia o dano que ele ia colocar na luta, e depois a gente viu que a Laude tinha essa luta um pouco mais organizada, eles conseguiram fazer esse barão, numa tentativa prévia ali, que o Lúcio tentou dar aquele flash grab, em cima do Dudão, não conseguiu dar certo, então, uma partida que mecanicamente eu acho que esse Beats não se pagou, é, no individual realmente, eu acho que no pick em si, é mais para um counter, para conseguir jogar em cima de um Aphelios, que não tem mobilidade, counter pick também, em teoria, do teste do Celso, mas é uma partida que a Laude realmente se manteve sob controle, quando a gente vê o Aphelios, nesse final de jogo, o Shep, tendo aí cinco itens, um cronômetro, era simplesmente impossível, tinha que acertar a ult, ia ter que cair a ultimate do robô em cima, para talvez o Duduz morrer, se é que ele não ia conseguir dar ali o seu roubo de vida, e ficar com a vida cheia rapidinho, rapidinho, o Aphelios que foi o first pick, me surpreendeu, o Dão jogou muito bem aí, menos aquela jogadinha que, deu uma leve, uma leve emocionada, dá para perdoar, dá para perdoar, o menino jogou muito bem, desde a fase de rotas, importante soltar, o Duduz ele ficou à frente, teve um momento no jogo, que eu ia chamar a atenção disso, mas começou a estourar teamfight, sem parar, que nem maluco, e aí não deu para comentar, mas durante a fase de rotas, a Laude ganhou nas três, top, mid e bot, e realmente o Duduz conseguiu fazer isso muito bem, mas a gente está falando muito do menino do Duduzão, a Cartorvão, está na hora de falar do parceiro dele, na rota do meio, o Jinkas, não é verdade de falar dele não, falar com ele, é aí Rafa. Isso mesmo Shep, estou aqui com o Jinkedo, parabéns por essa vitória, me fala um pouquinho como foi a sinergia, como foi a comunicação desse final de semana, com as vitórias que vocês tiveram, mudou muito agora falando em português? Olha, eu não sei, estou brincando, com certeza, ficou muito... Menino não faz isso comigo, eu morro do coração de novo. Não, ficou realmente, a comunicação em português, deu uma facilitada para a gente, acho que ficou claro, a gente estava, acho que se eu conseguir falar as gírias, conseguir se comunicar mais rápido, está fazendo bastante diferença para a gente, então, a gente ainda tem muito a melhorar, a gente ainda está trolando bastante algumas fases do jogo que não devia ser tão difícil, mas, o que importa é que a gente está conseguindo se recuperar. Bom, e falando um pouquinho agora da interação da Uti, do meu Kyo, com a Lanterna do Céu, você estava em dia, né? Então, fala um pouquinho desses lances para a gente. Então, acho que eles não esperavam, esses dois piques, tanto que eles não bem pensaram no draft, e acho que é uma coisa que funcionou bem, é uma coisa difícil de lidar quando você não está esperando, ainda mais, numa situação onde eles têm campeões, tipo o Dirk, que é bem paradão, a gente puxava ele com a Lanterna, o cara só morria, o Blitz seria bem fraco também contra isso, se não tivesse o Tita Calista para ajudar, então, era uma coisa que a gente estava bem confiante, e foi bom que pegou eles de surpresa. Bom, agora a gente já passou da primeira rodada, e o que você projeta? Você acha que dá para chegar, buscar um top 2? Eu tenho certeza que a partir daqui, é só progresso, a gente estava, a gente começou muito bem, e aí a gente trolou bastante, começou a ficar difícil para nós, mas eu tenho certeza que agora, mano, a gente está muito confiante em todo mundo aqui dentro, a gente estava tendo muito problema, tanto dentro quanto fora de jogo, e agora esses problemas estão sendo resolvidos, e cortados cada vez mais, então, mano, estou muito confiante para esse próximo rodado, tenho certeza que a gente vai dar muito trabalho agora. Tá aí, então, parabéns por essas duas vitórias nesse final de semana, viu? Tchau, com você. Comigo, não sei nada não. Tá tudo certo. Tá aí, troca nunca, que dá uma dica do meu final do dia. O Dinkas é uma maravilha, viu? Tá aí, então, parabéns para a equipe da Laude, que garantiu mais uma vitória em cima da Penha agora, carrasca, carrasca da Penha, mas vamos ver então como foi, agora os detalhes do jogo, nas suas minúcias, nos seus números, esse vai e vem, porque, meu amigo, o jogo não parou, análise da partida, vai daí, tchau. Vamos lá, vamos ver um pouquinho desse ouro aí dessa partida, e também o dano causado, o Aphelios com certeza é o rei do dano dessa partida, a gente pode ver ali 36 mil de dano, então, ele só deu ali, pode juntar os quatro ali da equipe da Penha, e só não vai chegar no dano do Aphelios sozinho, então, ele realmente jogou muito bem, apenas o Rumble ali, teve um bom impacto, mas a sua ultimate é até fácil, ele fica queimando o cara também na fase de rotas, era esperado que o dano do Rumble viesse um pouco inflado, em relação ao ouro GSTV, os dois times aí tiveram seus momentos, o momento principal da equipe da Penha foi aquela luta ali por volta dos 15 minutos, eles conseguiram fazer aquele combo, aquele ace, mas logo logo a equipe da Laude já voltou, e aí tomou controle novamente da partida GSTV. É, a Penha tem que ficar ligada nesses erros individuais que eles estão cometendo, algumas vantagens que eles têm, acabam se perdendo por conta dessas pequenas falhas que eles cometem, e a execução também dessa composição era bem difícil, a gente fala tanto de condição de vitória, a maneira que eles tinham para conseguir vencer o jogo era complicado, e acabou que foi complicado demais mesmo, pois é, realmente foi complicado, mas no final das contas a equipe da Laude conseguiu sagrar-se vitoriosa por aqui, conseguindo então ali manter o seu status, ficando agora, na verdade manter não, eles até dão um passinho à frente, ultrapassam agora a equipe da Kabum, que estava 5-4, então, momento importante para a equipe da Laude aí, já dando uma subidinha, mas, quem não vai ter um momento importante, na verdade é um momento importante, mas isso é aquilo, 3 vezes do dia é uma missão difícil, hein capitão, Takashi, manda um destaque para a gente, foi, foi, as duas primeiras foram mais tensas, e o GSTV, aponta mesmo, a Fernandes, ele sabe o que eu estou falando, mas acho que esse jogo aí, mostrou demais, ele deu aquela emocionada, mas os passinhos estavam em dia, o dano causado, também estava em dia, a fase de rotas ele dominou então, MVP vai para o Dudes, o cara jogou muito bem essa parte da Jafelius, deu ali, o seu first pick, né GSTV, então é uma escolha que a gente, já viu que eles estavam realmente querendo, logo de começo, a diferença de ouro dele, aos 20 minutos, estava simplesmente absurda, a diferença no farm, é o quarto MVP do Dudão, deu aquela leve emocionada, andadinha para frente ali, mas no restante, acho que ele jogou muito bem, desde a fase de rotas, até as lutas em grupo, GSTV. É, e não foi só, acho que, um embate individual, acho que pensando só no que ele fez, contra o BRTT, mas também, ele conseguiu pegar muitas eliminações, né, isso infla demais, todo o ouro que ele tinha, e quando um atirador fica, grande assim, é difícil mesmo de lidar, Chepe. Pois é, assume então a quarta posição, a Laude, e o Dudão, assume o seu quarto MVP, aí, jogando muito, muito bem, e meus amigos, esse jogo finaliza então, o nosso domingão, finaliza o nosso, a primeira rodada, do segundo turno, e ficamos assim, Flamengo em primeiro, a Red vem em segundo, Vorax em terceiro, Laude em quarto, ultrapassando nesse último jogo, a Kabung ficou em quinto, a PEN permanece ainda ali na rabeira, na sua sexta colocação, a INTZ vai para sétimo, Cruzeiro em oitavo, Rensga em nono, empatado ali com a equipe da Fúria, na décima colocação. Ficamos com esta tabela, após as nossas rodadas de sábado e domingo, lembrando que hoje, demos início aqui, ao nosso segundo turno do CBLOL, que continua ainda aí pela frente, rumo aos playoffs, rumo ao título, mas vocês sabem, que liga o Flames ao longo de toda semana, amanhã, tem depois do Nexus, às oito da noite, e depois, terça e quarta, tem Academy, tem Talcast, tropas liberadas, tem muita coisa para você acompanhar, e hoje, daqui a pouquinho, tem Vavá, então, a gente vai ficando por aqui, até semana que vem, e tchau, tchau.